Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz E depois que o baile acaba Vamos nos encontrar logo mais Nosso sonho não vai terminar Murakão! This is how we come Dois mil Todo mundo aqui Vai dançar Aiteiro Toca o negócio Toca o negócio aí O que você disse? Todo mundo aqui Vai dançar Aiteiro Toca o negócio Toca o negócio aí O que você disse? Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Levante pro alto Comece a rodar Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Levante pro alto Comece a rodar Vamos dançar Nesse batidão Quero ver tu zoar Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Do céu Do céu Do céu Do céu Do céu Do céu Não adianta, de qualquer forma, eu esculacho Não adianta, de qualquer forma, eu esculacho Diretoria tá de pé, nós manés, é o funk do Rio de Janeiro O lema é paz, justiça e liberdade, cem por cento, humildade Sem neurose, sem calor, é, quer ouvir, vamos lá O natural do Rio é o batidão O natural do Rio de Janeiro